Tem festa japonesa na cidade, a Erika Blaine já tá aqui do meu lado e vai me contar tudo, Erika, já chegou aí, qual o clima que cê viu aí? Pois Alessandro, clima de festa, muita cultura, muita animação e olha telespectador, a gente já tinha até treinado aí um cumprimento japonês entre eu e Alessandro, ainda bem que você não falou Alessandro, porque eu não ia mandar bem não, mas eu sei aqui com o Eduardo Lima, que é o organizador do evento, como falar pelo menos um arigatou, olha só, tá vendo, ele arrasou e ele vai arrasar também contando pra gente as novidades do evento, é um evento em celebração de 115 anos de migração japonesa aqui no Brasil, que traz novidades como esta máquina aqui, fala pra mim que máquina é. Olá, boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem em casa, bom, nós trouxemos diretamente do Japão, é a primeira vez em Brasília, são máquinas que vieram do bairro eletrônico do Japão, chamado Akihabara, e o nome dessas máquinas é Gachapon, e consiste no seguinte, as pessoas vão ali, escolhem o seu mangá, tem uma espécie de eletrônico, né, aqui um cardápio eletrônico, digamos assim, do seu personagem predileto, você coloca um ien ali, gira, e vai cair a surpresa do que você escolheu em uma dessas bolas de acrílico, e é fantástico. Agora é claro que essa é uma máquina que acabou de chegar, mas olha só, eu vou dar só uma espiadinha aqui, a gente tem bastante itens da cultura japonesa, bonsai, tem os mangás, tem os animes, tem tudo isso, e tem também, olha só, aqui nesta mesa recheada de alimentos nutritivos, saborosos, maravilhosos, aqui pra você que vier até o parque da cidade conferir tudo isso, né, Eduardo? Exatamente, e também são guloseimas direto do Japão, tem doce, tem balinha, e claro, a gente não podia deixar, tem bebidas diretamente do Japão, bebidas de soja, sucos de soja, que são, assim, extremamente extravagantes, mas a cultura brasileira abraçou os sabores do Japão, viu? O pessoal ama. Vou falar em extravagante, olha só, tem mamadeira pra adulto, tem também, ó, essa delícia aqui feita de algas, que eu vou deixar pra vocês se deliciarem, porque eu vou ficar aqui vendo aqui. Boa noite, Alessandro, tchau, tchau, gente. Boa noite, Érica, me fez inveja agora, eu não esqueci não, viu? Arigato.